Fala galera estamos aí para mais um vídeo da SOS montador de imóveis e hoje eu quero estar apresentando para vocês essa cozinha beleza a cozinha da salito móveis eu tenho uma cozinha parecida com essa já no canal e a maioria das pessoas perguntam se é possível botar aquela parte ali separada ou ao invés de ser do lado direito botar lado esquerdo hoje vou estar mostrando para vocês aí tá vendo nosso cliente ele escolheu botar do lado de lá a geladeira vai ficar naquela entrada ali e vou estar respondendo para vocês que sim né É claro tem como você fazer isso mas hoje eu não vou estar só respondendo vou estar mostrando para vocês ter essa noção de como é que fica ainda não coloquei as portas vou colocar ainda as portas e as gavetas beleza mas tá aí vou estar mostrando para vocês daqui a pouco altura tamanho profundidade esses detalhezinhos importantes e as lojas onde vocês podem encontrar e tá efetuando a compra Beleza espero que vocês gostam do vídeo não fica até o final curte o vídeo fazendo isso aí vai estar me ajudando bastante YouTube vai entender que você gostou e vai estar mandando esse vídeo aí para outras pessoas também beleza se não for inscrito daquela moral se inscreve no canal a gente tá em rumo aos mil inscritos daqui a pouco para você chegar lá beleza então isso galera sem mais enrolação vou botar as portas aqui vou falar mais detalhes dessa cozinha para vocês beleza então vambora galera tá aí montagem finalizada já já botei as portas tá vendo com duas portas no balcão com duas gavetas mostrando aqui agora a gaveta a gaveta corrediça comum tá não é a corrediça telescópica beleza tem um espaço bom tá vendo que ela é bem alta parte do do tampo aqui da frente da gaveta ela fica como se fosse gaveta embutida tá vendo essa partezinha aqui para dentro é bem legal esse espaço aqui do balcão não tem prateleira no meio então é um espaço bem amplo dá para você guardar bastante coisa tem esse batente Zinho aqui ó que é onde encosta a porta beleza aí a outra encosta do outro lado e essa parte aqui do tampo que dá para você botar algumas coisas também micro-ondas ou algo do tipo esse é o paneleiro tá vendo paneleiro com o armário triplo aqui do lado no caso não é um armário triplo de uma porta só mas para vocês entenderem ele é junto tá essa parte aqui e essa parte aqui forma um L entendeu então eles pegam lá de baixo e vai subindo e dali eles vêm para cá entendeu quando vocês forem pesquisar sobre eles aí essa cozinha cozinha esmeralda da saleto móveis quando você for pesquisar por ela no Google ou até na internet no YouTube vocês vão ver que armário de geladeira costuma ficar do lado de cá mas isso não é obrigatório tá bom isso é a opção sua assim como o balcão também nesse caso aqui o balcão ficou aqui embaixo aí ele casa ali com de cima mas você também tem opção de não colocar nessa parte aqui esse é com você tá bom no caso de carro armário de geladeira ficou lá de carro tá vendo o armário de geladeira ele realmente não tem portas ele serve como um nicho a geladeira vai ficar aqui na parte de baixo e essa é a parte aí do geladeiro aqui é aberto também para você guardar aí outras coisas tá bom você vê que fica bem bem dividido bem separadinho beleza a você acha ele na estrela móveis Magazine Luiza Americanas Casa Bahia Madeira a madeira beleza a largura dele ele tem 1,90 de largura beleza assim ó de ponta a ponta ele tem 1,90 ele tem de altura 1,50 que a altura desse paneleiro beleza porém a altura é você que vai decidir como é que vai ficar essa altura do armário em si mas você que decide se você quer subir mais você quer descer mais isso é opção sua você vai ver quando você for fazer a tua instalação e ele tem a profundidade de 35 centímetros e meio beleza quase aí 36 centímetros pode se dizer hoje a gente vai fazer um pouco diferente vou tá pedindo para o nosso cliente aqui vir e dá uma conferida aqui no móvel para ele dar a avaliação dele também nosso cliente aí Vitor valeu então dá umas confere para meu amigo vamos ver se ficou legal ver se ficou tudo certo ficou bacana pô ficou show de bola ó esqueci de falar para vocês aqui ó tem esse pistão a gás tá bom ele acabou de abrir ele agora vou passar uma dica para ele quando você for abrir para você acompanhar tá vendo agora tá fazendo ali ó porque às vezes você abre e solta aquilo ali pode estourar com o passar do tempo porque força um pouquinho para cima beleza pode continuar teus conféries aí Vitor legal aí a avaliação da montagem tá show 10 rapaziada é isso obrigado aí Vitão obrigado aí valeu valeu irmãozão vamos que vamos até o próximo vídeo aí galera se você não for inscrito ainda se inscreve no canal meu amigo Vitor ali já se inscreveu já curtiu já ativou o Sininho para não perder nenhuma de nossas notificações então se você puder fazer isso aí também para me dar aquela moral valeu tamo junto galera tá aí mais uma vez apresentando para vocês a cozinha Esmeralda da salito móveis beleza vamos até o próximo vídeo tamo junto